Eu me lembro de Vinícius, em Roma, foi em 1953, eu morava com a minha família em Roma, e o Vinícius esteve lá em missão, uma missão cultural em Itamaraty, uma coisa assim, e ficou um tempo em Roma, ficava lá no hotel, ia lá em casa algumas vezes. Eu me lembro muito dessas noites, quando o Vinícius aparecia em casa, já antes, o Vinícius, hoje vem Vinícius, a casa meio que vibrava, tinha uma vibração diferente, aí descia o uísque, descia as coisas, apareciam os salgadinhos, e mamãe ficava alegre, papai ficava alegre, a Miúcha tinha um violão que se chamava Vinícius, mas o Vinícius era um sujeito que fazia música, eu conheci um compositor em carne e osso, era Vinícius, tinha uma hora que ele pegava o violão, e eu ficava fascinado, um amigo do meu pai que fazia música, um compositor, e eu lembro que ele cantava várias músicas naquela época, tinha também um momento muito especial, que eu me lembro muito bem, que era quando ele tocava no violão o poema dos olhos da amada, ficava um silêncio, e ele cantava, Aquilo me fazia impressão, causava uma impressão muito forte, era a poesia, foi apresentada a poesia naquelas noites, o Vinícius cantando, era a música, e eu entendi que ele era um poeta. Oh, minha amada, que olhos os teus São cais noturnos Cheios de adeus São docas massas Trilhando luzes Que brilham longe Longe nos brilhos Oh, minha amada, de olhos a teus Quem deram dia Que quisesse Deus Eu visse um dia O olhar mendigo Da poesia Nos olhos teus Amo-te tanto, meu amor Não cante o humano coração como as verdades Amo-te como amigo e como amante Numa sempre diversa realidade Amo-te afim De um calmo amor prestante E te amo além, presente na saudade Amo-te, enfim, com grande liberdade Dentro da eternidade e a cada instante Amo-te como um bicho, simplesmente De um amor sem mistério e sem virtude Com um desejo maciço e permanente E de te amar assim, muito e a miúde É que um dia em teu corpo, de repente E de morrer de amar Mais do que pude Lindo Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que esta tua ausência Me causou E eu sei que eu vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Vinícius é um camarada Que viveu de paixões E eu sei que 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 eu Obrigado.